Se nós continuarmos ouvindo o sujeito, vocês sairão vencedores. Não vai ser atendido! Não vai ser atendido! Nós tomamos posto no dia 20 de agosto de 81. No dia 18 de agosto, antes de a gente tomar posta, a Mercedes mandou 6 mil embora. Entendeu? Então a gente foi uma diretoria que passou por um processo, sim, muito difícil, mas muito rico. E eu era o coordenador da comissão de FAP, então eu falava em nome do sindicato e da comissão. A conquista dos trabalhadores da Ford espalhou-se pela categoria. Em pouco tempo, outras comissões foram formadas na região do ABC, seguindo o exemplo da Ford. Mas as lutas por melhores salários e condições de trabalho levaram os trabalhadores a várias greves nos anos seguintes. Em 86, a comissão de fábrica é caçada pela direção da empresa, pondo em risco o que já havia conseguido. Antes deles tomar posse, que estava ensaiando tudo para encampar a comissão de fábrica, teve a caçação. Aí foi caçado todo mundo. E ficou ali um... Se você saísse, os caras descontavam a hora que você saía. Você era marcada, não tem para ir no banheiro. Era um negócio complicadíssimo para nós. Mesmo com a direção impedida de fazer a assembleia, mesmo com a comissão fora da fábrica, já havia muitos companheiros, dezenas de companheiros lá dentro, que estavam tão preparados quanto os membros da comissão de fábrica. Então, a coisa continuava, os trabalhadores continuavam se organizando, independentemente de nós estarmos lá dentro da fábrica ou não. Olá! 1981. O movimento sindical não passava dos portões das fábricas. Timidez, acanhamento, repressão. Não havia espaço para o diálogo. Os trabalhadores andavam sussurrando no breu das tocas. Até que surge uma luz traduzida em forma de comissão de fábrica. E se tornou um marco histórico no modelo das relações de trabalho. Memória e Contexto fala dos 30 anos da criação da comissão de fábrica da Ford. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Betão, Irã, meninos, prazer em recebê-los aqui. Betão, queria começar por você. Queria que você relembrasse um pouquinho como é que foram os bastidores da criação da comissão de fábrica. A comissão de fábrica da Ford foi quando a Ford, em junho, demitiu 400 companheiros. Naquela época... Isso em 1980, 81. 81. E naquela época a gente não tinha o sindicato. O sindicato estava sob intervenção. Nós estávamos num processo eleitoral, concorria a duas chapas. A chapa 1, que era apoiada pelo companheiro Lula, pela ex-diretoria. E a chapa 2, que era um grupo de companheiros. Também da categoria que resolveu montar uma chapa. E naquele período, foi quando a Ford demitiu 400 companheiros, nós estávamos num processo eleitoral. E a Ford deu um pacote para quem aceitasse a demissão. E a gente não conseguiu a readmissão desses companheiros. Porque quando a gente estava discutindo, vamos ver se a gente luta por uma comissão de fábrica. Para que os trabalhadores tenham representação... Essa ideia da comissão de fábrica partiu de uma pessoa, do grupo inteiro. Como é que foi isso? A gente estava conversando no sindicato e estava de greve. A gente estava com a Ford, a fábrica parada. Foi quando eu não lembro qual foi o companheiro que falou, olha, por que não tentamos conquistar uma comissão de fábrica nesse processo? Como a gente estava num processo eleitoral, a gente foi para a porta da fábrica e falamos para o pãozado. Olha, vamos conseguir uma comissão de fábrica e vamos fazer com que a empresa nos receba. Porque até então a empresa não aceitava o sindicato e não aceitava a comissão. Não tinha ninguém. Quero colocar o Irã nessa conversa. Irã, como é que você vê agora, observando tudo isso que aconteceu ali? Do ponto de vista mesmo das relações de trabalho, do ponto de vista da observação do sociólogo. Foi um tempo muito importante. Acho que as pessoas não têm, muitas vezes, ideia do que era a fábrica, do que era o chão de fábrica, o local de trabalho, nos anos 1970, nos anos 1980. Quer dizer, era muita dificuldade para os trabalhadores. Isso que foi lembrado antes de começarmos o programa, que o Betão falava que as pessoas não podiam ir ao banheiro, era tudo controlado. Quer dizer, horário para todas as coisas. Quer dizer, o pequeno chefe, aquele que está, aquele encarregado, pegando no pé dos trabalhadores, muitas vezes. Quer dizer, era uma ditadura dentro da empresa também. Quer dizer, é uma mudança muito grande, muito significativa, quer dizer, o que representa esses 30 anos. Quer dizer, o país mudou, o sindicato mudou. Quer dizer, a mesma comissão de fábrica mudou. Quer dizer, o sindicalismo é outro também hoje, desse ponto de vista. Mas, naquele tempo ali, era um ato de coragem. Claro, absolutamente. Quer dizer, para levar, o jornal do sindicato tinha que ser escondido, tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, não havia nenhuma democracia dentro da empresa. Quer dizer, desse ponto de vista, era bastante corajosa as pessoas que faziam, digamos, essa atividade. Mesmo a atividade sindical, que, teoricamente, a lei permitiria que se fizesse a atividade sindical. Quer dizer, essa atividade sindical, em muitos lados, ela era considerada, quer dizer, algo ilegal, enfim. E nós tivemos o período da ditadura, que justamente as pessoas iam presas, as pessoas tinham problemas, porque fazia atividade sindical, não fazia por outra coisa. Nossa, tempos difíceis, né, Betão? Tempo difícil. Mas vocês conseguiram fazer a comissão? Foram recebidos pelos patrões? Não, fomos, claro, porque aí a gente fez a primeira passeata dentro da fábrica e fomos para a frente do RH. E lá, a peãozada gritava a palavra de ordem. E a empresa não aceitava conversar com a gente. Então, tinha aqueles companheiros que queriam invadir o escritório do RH e a gente, e alguns que eram os bombeiros, sabiam, e alguém que punha fogo lá atrás. Era interessante, era gostoso. E quando a peãozada, na hora do almoço, a peãozada ia lá fora, tomar uma pinga para almoçar. E as pessoas, depois do almoço, as pessoas voltavam para valer mesmo. E foi quando a gente fez a primeira, a segunda passeata, que a gente pegava o PA, que era a peça de acessórios, aqui embaixo, perto da Anchieta. E esse grupo, ele ia fazendo uma arrastão. Pegava tratores, pegava pintura, pegava funilaria, e a gente pegava a usinagem e todo mundo ia para frente do PTO. E lá a gente ficava, e a empresa não tinha como. Chegou um momento que a empresa viu que tinha que negociar. Era melhor do que deixava o senso. E teve um peão que teve uma ideia, uma ideia assim, genial. Ele tinha uma caçamba de lixo lá embaixo, eu não sei qual foi o peão, quem foi, e pôs fogo naquela caçamba. E aquilo agitou muito, os caras ficaram malucos. Tá, vamos conversar. Foi quando a gente, o Menegueiro falou, Betão, vê quem quer participar de uma comissão de fábrica provisória. E a gente desceu lá embaixo, eu desci lá e perguntava, quem quer participar do prédio 4? Aí aparecia um, o Zé Preto, não precisa convidar, o Zé Preto já vinha, o Januário também já veio. E a gente conseguiu 13 companheiros. Nós vamos ver mais um vídeo e a gente retoma já isso. Vamos ver? Vamos lá. A fábrica estava querendo podar a comissão de fábrica porque achava que a comissão de fábrica estava querendo mandar na empresa. E a comissão de fábrica queria reivindicar cada vez mais. E era normal. E a fábrica resolveu num período, que era um período que a produção não estava alta, estava em crise, colocar toda a comissão para fora. Aquele período, para quem entrou para a fábrica, eu fui um deles que entrei para a fábrica, teve triagem para a gente entrar, olhando as carteirinhas. Triagem, um monte de guarda olhando as carteirinhas da gente, sabe? Uma repressão danada, muita polícia. A polícia toda vinha, vinha para cima da gente, né? Ela vinha com cacetetes. A pressão de tudo que é lá, da chefia, a pressão que vinha do DRH, a pressão que vinha do governo, a pressão que vinha de todo lugar. E aí, nós voltamos quase o início de quando eu entrei aqui, que era aquela pressão que ninguém quase não aguentava, porque tinha que defender o ponto cada dia, né? E aquele período, a comissão de fábrica, quando foi afastada, ela não conseguia entrar mais aqui nos portões da fábrica. Ela entregava as tribunas na tabuão. Esperando a boa vontade de um motorista passar devagar e os companheiros abrirem as janelas para entregar a tribuna, para ali passar a tribuna de um para o outro. Com a cassação, houve um retrocesso muito forte dentro da fábrica. Muitas das coisas que havíamos conquistado, de certa forma, a fábrica, ela nos tira. Bom, deixou de existir muito da liberdade que havia sido conquistada. Nós não poderíamos falar nada de sinicato. Na época, nós não podíamos citar de sinicato. Simplesmente era uma comissão de SIPA que estava lá, que para eles não tinha que ter nada com o sinicato. Falasse do sinicato, o cara já ligava, falava, vinha a repressão em cima, vinha o gerente, vinha o supervisor. Era um negócio assim, foi muito pesado para nós, na época, do que nós passamos lá. Contribuiu o fato de que naquele período nós tínhamos comissão de fábrica em todas as outras. E aí aconteceu o inverso. A Ford era a única que não tinha das montadoras. Isso produziu um processo de pressão que fez com que nós reconquistássemos a comissão. Portanto, companheiros, vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a pensar de que maneira nós vamos acabar com essa intransigência. O primeiro momento foi difícil achar quem é que queria ser da comissão, por causa que o pessoal tinha receio, como afastou aquela primeira. Então, teve muita, muita conversa, mas passei a achar os 11 membros que queria ser. Irã, quando foi que você começou a se interessar pelo assunto do movimento sindical? Eu, quer dizer, é uma longa história, mas para ser mais preciso, eu sou um ex-militante político, fiz movimento estudantil, parei de estudar pelos problemas todos, depois voltei à universidade, entrei na ciências sociais e resolvi fazer mestrado, doutorado, etc., na área de trabalho, porque era um tema que me interessava bastante. E a história mostrou que, o tempo mostrou que realmente tomou o caminho certo, porque eles mudaram um pouco a história do país. Claro, com certeza. Agora, Betão, sintetiza para mim, vocês foram bem recebidos na sua comissão de fábrica lá com o Jair Meneghel e com todo mundo? Olha, na verdade, a gente, contra a vontade da empresa, a gente não foi bem recebido, mas eles tinham que sentar e conversar com a gente. Então, nós, nós, nós fomos bem recebidos por nós mesmos. Agora, eles tiveram que, de uma certa forma, engolir. Vamos colocar a música na nossa conversa aqui, Betão e Irã. O que vocês vão tocar, meninos? Pedro? Eu vou tocar um som do The Doors. The Doors? Isso. Beleza, vamos lá. Eu vou tocar um som do The Doors. 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 Obrigado.